emissoras do rádio. Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação, Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Estamos finalizando hoje o último capítulo da obra Na Seara do Mestre autor Pedro de Camargo, editora da Federação Espírita Brasileira, com o título Deus na Natureza. Então agora você pode acessar todos os áudios pelo YouTube da rádio, também pelo Spotify em nosso canal, para assistir todos ouvir a cada um dos programas, caso deseje rever, reestudar, refletir mais. E aguarde meu caro ouvinte, porque semana que vem nós vamos iniciar uma nova obra de Pedro de Camargo. Será o livro Em Torno do Mestre. Você receberá mais informações da própria rádio que vai divulgar então esse novo estudo em terceira fase de reflexões, de busca pelos valores da doutrina espírita, sempre comparando os textos das obras de Pedro de Camargo, para entendermos cada vez melhor o evangelho de Jesus e torná-lo opção válida, efetiva, eficiente como instrumento nas nossas escolhas do dia a dia. Então hoje vamos estudar o capítulo Deus na Natureza. Grande estultícia, que significa tolice, é pedir provas da existência de Deus. Jesus, por vezes, se reporta a certa categoria de olhos de ver. Quer isto dizer que há olhos que não são de ver. Certamente os olhos da carne são os dessa espécie, enquanto os do espírito ou da razão são os daquela outra. Os desprovidos deste gênero de vista são os que ainda não viram Deus. Então aqui Pedro de Camargo está fazendo a distinção entre espírito e matéria. Ou seja, os olhos do espírito enxergam a Deus. Os olhos físicos enxergam a matéria. Para os cegos, tudo se acha mergulhado em trevas, mesmo que o sol esteja a pino. A cegueira espiritual explica a anomalia de que padecem os que não encontram Deus. Eles veem tudo que os rodeia com aqueles olhos com que o analfabeto vê as letras de um livro aberto. O mundo com suas estupendas maravilhas, a natureza toda, desdobrando-se em infinitas e deslumbrantes variedades, os impressionam, tanto como os belos poemas sob os olhares obtusos daqueles que ignoram os mistérios arrebatadores dos símbolos alfabéticos. Então é assim, meu caro ouvinte, nós todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas em espírito. E Deus é o nosso Pai Celestial e Jesus disse que também é espírito e como tal deve ser adorado. Então é assim que nós vamos enxergar a Deus, não com os olhos físicos, mas como seus filhos que se permitem a se conectar com ele. Mas como é possível conhecer ou avaliar a existência de Deus? Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras O livro dos espíritos em sua primeira parte das causas primárias, o item provas da existência de Deus, a pergunta de número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Responderam os instrutores da humanidade. Num axioma que aplicais as vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Então a mesma palavra que foi utilizar aqui por Pedro Camargo, quando mencionou espírito ou razão. E Kardec dá sua contribuição. Para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. E também em A Gênese de Allan Kardec, em seu capítulo 1, o caráter da revelação espírita, no item 13, nós temos a explicação de Allan Kardec. Por sua natureza, a revelação espírita tem um duplo caráter. Ela tem ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Tem da primeira no que sua chegada é providencial e não o resultado da iniciativa de um plano premeditado do homem. Que os pontos fundamentais da doutrina são o fato do ensinamento dado pelos espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens sobre as coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por eles próprios e que lhes importa conhece-se atualmente e que são maduros para compreendê-los. Obtém da segunda no que este ensinamento não é privilégio de nenhum indivíduo, mas que é dado a todos pela mesma via. Que aqueles que o transmitem e aqueles que o recebem não são seres passivos dispensados do trabalho de observação e pesquisa. Que não fazem nenhuma benegação de seu julgamento e de seu livre-arbítrio. Que o controle não lhe é nunca interditado, mas ao contrário recomendado. Enfim, a doutrina nunca foi ditada em todos os pedaços, nem imposta a crença cega. Que ela é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos põem sobre seus olhos e das instruções que lhe dão. Instruções que estuda, comenta, compara e do qual tira ele mesmo as consequências e as aplicações. Em uma palavra, o que caracteriza a revelação espírita e que a fonte é divina? Que a iniciativa coube aos espíritos que a elaboração e o resultado do trabalho do homem. Então, com relação a essa condição do entendimento de causa e efeito, nós sabemos que o homem não pode criar um sol, não pode criar a terra, não pode criar a menor porção da natureza de uma folha de uma árvore, de um fruto sequer, se não a própria natureza se elaborar pelos seus recursos. Então, existe uma causa inteligente que estabeleceu um concurso dessa sequência de formação na criação e que é o Criador. Mas por que entendemos que é o Pai Celestial, que é Deus, meu caro ouvinte? Foi porque Jesus disse o Pai Celestial é o Criador. Ele veio para fazer a vontade do Pai. E assim, ao vermos o quanto Jesus é bom, vemos na verdade toda a magnitude, toda a excelsitude do amor do Pai Celestial, manifestado pela luz do Cristo. Então, sabemos assim que é Deus. E com relação à revelação dos espíritos, não foram os homens que estabeleceram esse concurso. Foram os próprios designios de Deus para fazer lembrar as essências dos ensinamentos do próprio Cristo. E cabe ao homem o seu trabalho. Que trabalho é esse? É a pesquisa, a observação, a receptividade, a predisposição para se permitir a esse olhar. E só assim se compreende o motivo porque existem céticos e ateus. Continua Pedro de Camargo. A presença do ser supremo em tudo se revela. Nele estamos, vivemos e nos movemos. Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? São palavras de Jesus. Está entre aspas aqui no texto. A natureza é a sua perpétua revelação. Sob todos os prismas e aspectos. O macrocosmo e o microcosmo atestam a sua soberania. As duas faces da natureza, a interior, que percebemos e sentimos em nosso íntimo, e a exterior, que se patenteia aos olhos do entendimento, são expressões positivas da sua manifestação. Removei a pedra e lá me encontrareis. Deitai abaixo a árvore e ela falará por mim. Também afirmou Jesus. Então, quando Jesus foi colocado dentro da sua tumba, para saber se ele estava lá ou não, foi necessário remover a pedra. Então, vamos remover essa pedra do orgulho. Vamos remover essa pedra da cegueira material ou do imediatismo, também para enxergar o Pai Celestial nas manifestações da natureza. E o Espiritismo, que se apoia nas leis da natureza, torna-se, assim, factível o entendimento de todos, porque não foi inventado pelos homens, mas pelos próprios mensageiros celestes sob a ordem de Deus e sob o comando de nosso Senhor Jesus Cristo. E macrocosmo, meu caro ouvinte, é o universo, são os planetas, os sistemas solares, as estrelas, tudo o que está fora de nós, até fora do alcance dos nossos sentidos. E microcosmos também está fora dos nossos alcances de visão e constatação. Mas, com os microscópios, podemos saber da existência da organização, da estrutura dos átomos e da constituição das células dos nossos corpos. Ambos são extremos que estão fora do nosso alcance, mas que existem da mesma forma. A vida debaixo das suas multiformes aparências, movimentando, transformando e coordenando os três grandes reinos, mineral, vegetal e animal, no magnífico encadeamento evolutivo, constitui a excelsa demonstração da augusta presença da causa soberana, de onde procedem todos os efeitos. Dentro e fora de nós, Deus é a primeira e a mais positiva realidade. Então, eis aí o raciocínio para enxergarmos com os olhos do Espírito a presença de Deus, o nosso Pai Celestial, o Criador de tudo o que existe no universo das nossas vidas, hoje e sempre, meu caro ouvinte. Vamos continuar buscando enxergar a Deus em espírito, refletindo sobre os ensinamentos das obras de Pedro de Camargo, já já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg.radiorriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora com o programa de hoje em que estamos abordando o último capítulo da obra Na Seara do Mestre, sob o título Deus na Natureza, obra de Pedro de Camargo, editora da Federação Espírita Brasileira. E aguarde, meu caro ouvinte, porque novidades estão vindo por aí. Vamos entrar numa terceira fase dos estudos das obras de Pedro de Camargo, abordando uma outra obra de Pedro de Camargo, que é o livro Em Torno do Mestre. Você receberá informações, divulgação da própria Rádio Rio de Janeiro e continuará conosco estabelecendo esse concurso de reflexões, de apropriação de entendimento, dessas ferramentas que o uso da razão, o desenvolvimento do sentimento, a qualificação do livre-arbítrio que a doutrina espírita nos proporciona, tornando-nos pessoas melhores para agirmos de tal forma e construir uma sociedade melhor. Sempre focando no nascimento do reino dos céus dentro de cada um de nós, como qualificação de origem desse processo, de dentro para fora pela educação de espírito. O sentimento e a beleza, a sabedoria e a arte são expressões dos seus atributos, que todo homem racional pode constatar e entender. Ele está em todos e em tudo, sendo a verdade integral e única de onde se destacam os fragmentos de todas as verdades parciais que a humanidade conhece. Então Deus é a verdade absoluta. Qualquer um de nós que desejar tecer reflexões acerca dessa verdade, vai buscar nas suas limitações e expressões uma parcialidade dessa verdade. Dele, ainda, promanarão todas as demais formas da verdade infinita, que os homens venham a lobrigar no transcurso dos séculos e dos milênios. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos A Gênesis de Allan Kardec, no seu capítulo 2, sob o título Deus na natureza divina. Temerário A Gênesis de Allan Kardec, no seu capítulo 3, sob o título de Deus na natureza divina. Pode, pela razão, chegar ao conhecimento de seus atributos necessários. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, será impossível compreender a obra da criação. É o ponto de partida de todas as crenças religiosas. E é falta de se estar referido como ao farol que lhes pudesse dirigir, que a maior parte das religiões tem errado em seus dogmas. As que não são atribuídas a Deus, o todo poder, imaginam vários deuses com letra minúscula. As que não lhe atribuem a soberana bondade, fazem de Deus um colérico, ciumento, parcial e vingativo. Então os espíritos trouxeram a Kardec os atributos de Deus. Deus é a suprema e soberana inteligência. Deus é eterno, ou seja, não teve início e não terá fim. Deus é imutável. Se fosse sujeito a trocas, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Deus é imaterial. É como dizer que sua natureza difere de tudo aquilo que chamamos de matéria. Todavia ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Deus é todo poderoso. Se não tivesse o supremo poder, poderia se aconceder um ente mais poderoso. E em decorrência, até que se encontrasse um ente que nenhum outro pudesse ultrapassar em poder, e este então é que seria Deus. Ele não teria feito todas as coisas, e aquilo que ele não tivesse feito seria obra de outro Deus. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas, bem como nas maiores, e esta sabedoria não permite que se duvide nem de sua justiça, nem de sua bondade. Estas duas qualidades implicam todas as outras. Se as supusermos limitadas, nem que seja em um só ponto, poder-se-á conceber um ente que os possuiria a um mais alto grau e que lhe seria superior. Deus é infinitamente perfeito, ou seja, Deus não é o infinito, mas é infinito em suas perfeições. Deus é único. A unidade de Deus é a consequência do infinito absoluto das perfeições. Em resumo, Deus só pode ser Deus nas condições de não ser ultrapassado em nada por um outro ser, porque então o ser que ultrapassasse em o que quer que seja, mesmo que fosse da espessura de um cabelo, seria o verdadeiro Deus. Por isso é preciso que seja infinito em todas as coisas. E continua Pedro de Camargo. Quando o doente melhora, o facultativo, que é o médico, geralmente diz que o seu organismo reagiu bem. A essa reação, que é obra da natureza, deve ser a cura. E Deus está nessa natureza. O sono prolongado e profundo constitui sinal evidente de que o enfermo vai recuperando a saúde perdida. No curso do sono, silenciosamente, sem ruídos nem alardes, A natureza age reparando o organismo combalido, equilibrando as funções dos órgãos vitais. Deus está no poder construtivo e reformador da natureza. Sua ação se opera no silêncio e no invisível, gerando efeitos que se tornam patentes no plano visível. Não há terapêutica capaz de produzir no corpo humano os prodigiosos benefícios do sono. E o sono é o imperativo da natureza para que a sua atividade se exerça livremente à revelia do homem. A natureza é o altar onde o Deus vivo permanece entronizado no eterno presente. Quando saboreamos uma fruta, quando fruímos um conforto, quando vencemos uma dificuldade, quando enfim realizamos uma velha aspiração, nossa alma sente necessidade de ser grata a alguém. Esse alguém é ele, palpitando no sacrário do nosso coração. A dor que vai, o bem que fica, a alegria que chega, a lágrima que consola, a esperança que anima, a fé que conforta, o amor que vivifica, redime e diviniza, são expressões da graça de Deus, tangendo as cordas dos nossos sentimentos, elevando de apasão da nossa sensibilidade moral. A natureza é um livro aberto, cujas páginas descrevem, em caracteres animados, a excelência do autor da vida e criador do universo. Infelizes os analfabetos que não conseguem decifrar tão deslumbrantes e esplêndidos símbolos. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. São palavras de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30, em que o nosso Mestre está nos demonstrando toda a obediência, que é o consentimento da razão, que está apresentando todo o mecanismo de resignação perante a vontade de Deus. E a resignação é o consentimento do coração. E Jesus vem nos apresentar o Pai Celestial, o Criador, aquele doador da substância de amor, cuja fonte é inesgotável no alimento de nossas almas. É o pão da vida, meu caro ouvinte. Conversemos com Deus, porque é uma realidade espiritual a sua presença constante em nossas vidas. Nós nunca estamos sós. Vamos ampliar a nossa visão de espírito e pedir a Deus que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos ilumine e que continue enviando seus mensageiros para clarear cada vez mais os horizontes desse entendimento que nos faculta potenciais de renovação, de redenção, de retificação perante a justiça divina, perante as nossas próprias consciências. E que Deus, o nosso Pai, de misericórdia, de luz e amor, continue nos abençoando a todos. E saibamos distinguir com responsabilidade as consequências do que é obra do homem, das nossas atitudes e escolhas na fila da ignorância ou do mal, independente da presença de Deus, concedendo-nos a oportunidade do livre-arbítrio para manifestar-se cada vez mais em nossos corações, em nossas vidas, nos auxiliando hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos Cantores, 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 Cantores.